A Associação de Jornalismo Repudia Ataques a Profissionais do Estadão em Ação para Descredibilizar Imprensa O Bragi aponta que autoridades usaram redes sociais para mobilizar hordas da internet contra os jornalistas A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Bragi, repudiou, em nota divulgada nesta terça-feira, os recentes ataques digitais a jornalistas do jornal O Estado de São Paulo. O texto afirma a ser inadmissível que autoridades usem suas redes sociais e mobilizem hordas da internet, com a pressão de milhões de seguidores, para promover uma ação massiva de descredibilização da imprensa. A onda de ataques por apoiadores do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, ocorreram após o Estadão revelar na última semana reuniões de Luciano e Barbosa Farias, mulher de um chefe de uma facção criminosa no Amazonas, com secretários do Ministério da Justiça em março e maio passados. A Associação Nacional de Jornais, ANG, também se manifestou na segunda-feira ao condenar a tentativa de intimidação. A Bragi afirma que as redes sociais foram palco para ataques contra os jornalistas do Estadão Andresa Matais, André Chaldeiros Itácio Lohan manifesta solidariedade aos profissionais. Ensinar que jornalistas estão sendo pagos para divulgar informações por interesses exclusos é uma prática que se tornou recorrente nos últimos anos e continua sendo usada agora. O direito à crítica é saudável e deve ser estimulado, mas não acontece em ambientes massacrantes, em que só algumas vozes são ouvidas, sobretudo aquelas que reverberam as mesmas formas de pensamentos. Acrescenta a nota. No fim de semana, os ataques se iniciaram após o site Revista Fórum, que é pró-governo Lula, divulgar prints de um formulário online de denúncia no site do Ministério Público do Trabalho feito contra Andresa Matais, editora de política do veículo, com o relato de uma suposta pressão para relacionar o ministro da Justiça, Flávio Dino, às agendas de Luciano e Barbosa Farias na pasta. Andresa Matais e o Estadão afirmam se tratar de uma denúncia falsa. O texto, que se baseia nos prints, não aponta quem são os denunciantes. O portal diz ser de colaboradores do jornal O Estado de São Paulo, e foi usado por autoridades com o objetivo de desqualificar as reportagens do veículo que revelaram as reuniões da mulher do líder da facção criminosa com integrantes do governo federal. A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisio Filman, PR, e Flávio Dino estão entre os que compartilharam conteúdos que endossaram o texto da revista. O influenciador digital Felipe Neto, que atualmente é apoiador de Lula, chegou a compartilhar uma foto de Andresa Matais com a frase Dama das Facneus, mas apagou o conteúdo e pediu desculpas públicas à jornalista. A reportagem do Estadão, no entanto, levou o Ministério da Justiça a alterar as normas de acesso à sua sede, na capital federal, o secretário nacional de assuntos legislativos do Ministério da Justiça, Elias Vaz, admitiu que errou ao não ter feito uma checagem prévia sobre os integrantes de uma comitiva recebida por ele em que estava Luciane Barbosa Farias. Em reportagem sobre a onda de ataques no site do Estadão, o diretor executivo de jornalismo do Grupo Estado, Eurípedes Alcântara, informou que o veículo estuda ações legais em resposta à campanha de difamação promovida contra seus jornalistas. A reação furiosa orquestrada nas redes sociais contra jornalistas do Estadão em nada diminui a qualidade da apuração da reportagem sobre as intimidades da Dama do Tráfico com altos funcionários públicos. Ela mostra apenas a incapacidade de certos setores de conviver com jornalismo independente, afirmou. Em nota na segunda-feira, a ANGEL alertou que a tentativa de intimidação teve apoio de dirigentes políticos, sites e influenciadores governistas e busca desviar o foco das reportagens. O uso de métodos de intimidação contra veículos e jornalistas não se coaduna com valores democráticos e demonstra um flagrante desrespeito à liberdade de imprensa. Também evidencia uma prática característica de regimes autocráticos de, com o apoio de dirigentes políticos, sites e influenciadores governistas, tentar desviar o foco de reportagens incômodas por meio de ataques contra quem as apura e divulga, enfatizou a associação. ANGEL se esperar que tais métodos de intimidação, sobretudo contra jornalistas mulheres já empregadas no passado recente, cessem imediatamente, em nome do respeito à liberdade de imprensa e à livre atuação do jornalismo e dos veículos de comunicação.